Os desafios da Revolução Brasileira hoje colocam na ordem do dia a necessidade de dar uma resposta à reversão neocolonial. Eu sou Plínio de Arruda Sampaio Jr., professor do Instituto de Economia da Unicamp. Eu trabalho os problemas do desenvolvimento brasileiro. E o ponto de partida para a gente poder entender os problemas da sociedade brasileira e suas possíveis soluções, que é a essência da discussão do desenvolvimento, é resgatar a tradição do pensamento crítico brasileiro. O pensamento que se organiza em torno da preocupação em entender como resolver os problemas do Brasil, os problemas históricos, estruturais do Brasil. Então esse é o ponto de partida da reflexão. Quais são os problemas do Brasil? Os problemas históricos do Brasil são problemas de sociedade de origem colonial que não te conseguiram completar a formação de um Estado Nacional com um mínimo de conteúdo democrático e com um mínimo de autonomia em relação ao imperialismo. Então, esta é a reflexão do pensamento brasileiro. E a tradição crítica deste pensamento é a tradição do Caio Prado Jr., do Florestan Fernandes, do Celso Furtado e de vários outros autores que trabalham, que pensam a partir desta perspectiva. Pensar é resolver. Portanto, o ponto de partida é o problema. E qual é o grande problema histórico brasileiro que tem sua origem na colônia? O fato do Brasil ter nascido como um produto dos negócios do capital mercantil metropolitano. Então, toda a sociedade, toda a organização territorial, toda a organização política e cultural brasileira começa na colônia como um produto dos negócios. Então, por que escravidão? Porque era a maneira de maximizar a transferência de recursos ao exterior. Por que o latifúndio? Que era a maneira de impedir a formação de um produtor independente. Então, esta é uma sociedade feita para os negócios. Qual é o grande problema do Brasil? É impedir, é acabar com a preponderância absoluta dos negócios na vida nacional. E isto, no regime burguês, implica a formação de um Estado nacional. Então, esta reflexão, que é a reflexão sobre problemas de formação, que é a reflexão da tradição brasileira, ela precisa ser resgatada. Porque ela foi interrompida no golpe de 64. Porque, na verdade, a discussão da formação é a discussão da revolução. Porque como é que se conclui o processo de formação? Com uma mudança estrutural profunda, que é a revolução. E é esta discussão, a discussão da formação, que foi banida do debate público, banida da universidade brasileira. Então, este é o ponto de partida para a gente poder entender o Brasil. Bom, qual é o problema da formação? Por que nós não conseguimos completar a formação? Porque no processo de transição da colônia para a nação, o Brasil não conseguiu resolver os dois nós fundamentais que caracterizam a sociedade brasileira. De um lado, a segregação social. Esta divisão radical entre dois Brasis. O Brasil do rico, o Brasil do pobre. O Brasil do negro, o Brasil do branco. O Brasil dos de cima, o Brasil dos de baixo. Este é um primeiro problema. E o segundo é a dependência externa. O colonialismo, que se manifesta em todas as dimensões da sociedade e, principalmente, na dimensão cultural. São estes dois aspectos que acabam configurando uma sociedade que tem um funcionamento muito próprio e que dá ao capitalismo brasileiro uma forma particularmente perversa de funcionar. Qual é o problema deste capitalismo? É que esta dupla articulação, a segregação social, a dependência externa extrema, acaba criando um vazio socioeconômico que distorce o modo como funciona a concorrência capitalista, que distorce o modo como funciona a luta de classes. Então, a concorrência no Brasil, no capitalismo brasileiro e latino-americano, mas nós estamos concentrando aqui no problema do Brasil, é uma concorrência que não permite a classificação do trabalhador, que não é um mecanismo que, mesmo dentro dos constrangimentos burgueses, permite você transformar parte dos ganhos de produtividade em aumentos de salário real. Mas ele é, na verdade, um mecanismo de privilegiamento dos privilegiados. Por quê? Porque o vazio socioeconômico cria bloqueios insuperáveis à possibilidade do capitalismo brasileiro inovar e difundir o progresso técnico. Então, é um capitalismo que funciona em circuito fechado para a plutocracia. E ele não incorpora os de baixo. Não incorpora. Ele é um clube fechado no funcionamento da economia. Mas o vazio socioeconômico também distorce a luta de classes. E na mesma direção. Faz com que a luta de classes também seja sempre um condomínio dos de cima. E o que garante isto é a intolerância. A forma como a nossa classe dominante lida com os subalternos. E a forma é caracterizada pela intolerância em relação à utilização, à mobilização do conflito social como forma legítima de conquista de direitos coletivos. Então, no fundo, é o seguinte. O povão tem que sofrer a exploração e não tem o direito nem de reclamar. Porque qual é a essência disto? É evitar, a qualquer custo, a emergência do povo na história. Então, é assim que funciona o nosso capitalismo real. Não o capitalismo ideal, que cria mistificações. Mas o capitalismo tal como ele se conformou, se configurou na sociedade brasileira. Então, nós temos um capitalismo sui generis. Que eu vou chamar de capitalismo dependente. O que é? Qual é a essência do capitalismo dependente? A essência é reproduzir a pobreza. Por quê? Porque a pobreza é a galinha dos ovos de ouro da burguesia brasileira. Em que sentido? Porque esta massa enorme de pobres, antes no campo, hoje também no campo, mas a maioria hoje na favela, na cidade, ela deprime, ela rebaixa o nível tradicional de vida das pessoas. E é esta a referência da formação do salário. E por isso o nosso salário é sempre um salário para baixo. A política social para baixo. E isto não é uma situação transitória. Isto é a forma como funciona o capitalismo dependente. Este é um modo normal de operação do capitalismo dependente. O segundo ponto que caracteriza o capitalismo dependente é a reprodução do desequilíbrio brutal na correlação de forças entre os de cima e os de baixo. E isto se traduz num padrão de luta de classes, onde as classes dominantes se apresentam de maneira monolítica contra as classes dominadas e que fazem tudo para manter a classe dominada na estaca zero. Então como? Ou esmagando a rebeldia, estigmatizando, neutralizando ou cooptando. O que é importante, então, no capitalismo dependente? O importante é impulsionar a acumulação de capital sempre como um condomínio da plutocracia e evitar a qualquer custo a emergência dos de baixo como sujeitos históricos. Então é assim que funciona o capitalismo dependente. Qual é o nosso problema? O nosso problema é atualizar esta discussão sobre a problemática da formação. Em que pé nós estamos? É isso que a gente tem que discutir. Então, no momento, o processo de formação está sendo duplamente ameaçado. De um lado, pelas contradições acumuladas de uma sociedade que há 500 anos não resolve seus problemas fundamentais. Esta continuidade da dupla articulação acaba provocando uma falência dos instrumentos do Estado para proteger a sociedade, ainda que minimamente, dos efeitos do negócio. Qual era o nosso problema antigo? Nosso problema antigo é que a sociedade fica subordinada ao negócio de maneira absoluta. E qual é o nosso problema hoje? É que os negócios continuam mandando na sociedade. E isto se manifesta pela inserção subordinada do Brasil na ordem global. Então, quando a gente vai pensar o nosso problema contemporâneo, a gente tem que pensar qual é o efeito da inserção subordinada do Brasil na ordem global sobre os problemas da formação. Eu acho que essa é a questão que caracteriza a problemática da sociedade brasileira contemporânea. Bom, e qual é esse efeito? A inserção subalterna acaba provocando o que eu chamo de um processo de reversão neocolonial. Que, no fundo, é o quê? É a exaustão, é o comprometimento deste processo de formação. E a reversão neocolonial, ela se manifesta em todas as dimensões da sociedade. Por exemplo, nas forças produtivas. O que seria as forças produtivas de uma economia nacional? Um sistema industrial nacional. Mas o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos vendo um processo de desindustrialização. E o que avança no capitalismo brasileiro? O agronegócio, o extrativismo mineral, a extração de petróleo. Então, esta é a base material desta sociedade. Então, o que é o agronegócio? É a figura moderna do latifúndio. O que acontece nas relações de produção? A inserção subalterna na globalização provocou uma mutação na nossa burguesia. Nós tínhamos uma burguesia dependente. Uma burguesia sem voo próprio. Mas uma burguesia que tinha um relativo controle sobre o tempo histórico brasileiro. Era uma burguesia dependente. Mas ela tinha um poder de negociação com o imperialismo. De negociar o quê? O ritmo e a intensidade do desenvolvimento induzido de fora para dentro. Esta burguesia está perdendo este poder. Porque ela está se convertendo numa burguesia dos negócios. Qual é a diferença? A burguesia dependente, ela tem uma base produtiva que é a indústria subdesenvolvida. É isso que dava a ela o poder de dominar internamente e de negociar com o imperialismo. Agora nós temos uma burguesia dos negócios. Ela vive de compra e venda de mercadoria no comércio internacional, compra e venda de patrimônio público e privado, e compra e venda de papel. É o rentismo. Então, esta é a base fundamental dessa burguesia brasileira. É uma base fluida que aumenta a vulnerabilidade do Brasil às mudanças da economia mundial. Nós estamos assistindo a uma mudança importante no trabalho. Porque o trabalho no Brasil, que sempre foi um trabalho com muito pouco direito, um trabalho muito rebaixado, agora ele está sendo ainda mais rebaixado. Então, no mundo do trabalho, nós não estamos assistindo uma gradual, paulotina, lenta, mas algum avanço na conquista de direitos. Nós estamos vendo um ataque, uma ofensiva contra o trabalho. Um trabalho ainda mais precarizado, ainda mais terceirizado, um aumento importante do subemprego. A reversão neocolonial também se reflete no plano do território. Nós temos um território hoje muito mais heterogêneo, muito mais fragmentado. As dinâmicas econômicas e políticas que davam alguma unidade ao território nacional, que dependiam muito do avanço da industrialização e do funcionamento da economia brasileira centrada no mercado interno, isto está sendo destruído pela opção do Brasil de fazer uma economia especializada no comércio internacional. Nós estamos assistindo a uma mudança no Estado. Porque este Estado, que sempre foi impermeável às demandas dos de baixo, hoje ele é um Estado particularmente impermeável, porque organizado pelo neoliberalismo. E o que representa o neoliberalismo? O neoliberalismo é um Estado que é pequeno para os pobres e grande e poderoso para os ricos. E por fim, nós estamos assistindo a uma mudança importante da identidade cultural do Brasil. Porque ninguém mais acredita no Brasil. Ninguém mais acredita na Revolução Brasileira. Na possibilidade do Brasil mandar no seu destino. Nós estamos vivendo o fim da história. A ideia de que as coisas vão se resolver pelo mercado. Então, tudo isto configura o que eu chamo de um processo de reversão neocolonial. Que, na essência, é o quê? A incapacidade do Estado brasileiro de resolver os problemas do Brasil. Então, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de fazer políticas tendo em vista os interesses da economia popular e os interesses estratégicos do país. Bom, a crise econômica, que é provavelmente a maior crise da história do capitalismo, a segunda grande crise do capitalismo monopolista, agrava estes problemas. Ele tende a aprofundar e acelerar o processo de reversão neocolonial. Para pegar dois aspectos. No plano da relação capital-trabalho, a crise desequilibra a correlação de forças a favor do capital. No plano da organização do sistema capitalista mundial, a crise implica uma redefinição da divisão internacional do trabalho. Os americanos chamam isso de integração profunda. E é uma integração que será feita sobre a égide do neoliberalismo. E, portanto, da concorrência. E qual é o papel do Brasil na nova ordem internacional? O papel do Brasil é um papel ainda mais rebaixado na divisão internacional do trabalho. Porque a concorrência obriga o Brasil a aprofundar a sua especialização econômica. E isto coloca como frente de expansão do capitalismo o agronegócio, o extrativismo mineral, a extração de petróleo. E, do ponto de vista geográfico, o capitalismo brasileiro caminha para o Cerrado, para a Amazônia, provocando uma devastação ambiental. Então, o que o capitalismo, quando a gente olha em perspectiva, reserva ao Brasil, como a toda a América Latina? O papel de uma mega feitoria moderna. É isso que está sendo reservado. Então, nós vamos ter forças produtivas de rebaixadas. Um trabalho. Na colônia, o trabalho era escravo. Qual é o trabalho de uma neocolônia? É um trabalho neo-escravo. Então, é este o cenário que nós estamos vivendo hoje no que diz respeito aos problemas fundamentais, estratégicos, estruturais da sociedade brasileira. O que este cenário coloca em perspectiva? Coloca em perspectiva a barbárie. Então, aqui nós vamos ver capitalismo e barbárie. O que é a barbárie? A barbárie é a cana-de-açúcar. Porque onde entra a cana-de-açúcar, entra a favela, chega a favela, chega a devastação ambiental. A barbárie é a mineração. E nós temos a Samarco, que destruiu a quinta bacia hidrográfica do Brasil. Então, é isto, esta é a forma concreta da barbárie. A barbárie é a volta, a barbárie é a volta de doenças tipicamente coloniais, dengue, zika, chikungunya. A barbárie é o desemprego. Hoje nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados. Hoje nós temos praticamente 40% da força de trabalho ou subempregada ou desempregada. A barbárie é a violência. O Brasil tem mais de 100 mil mortos por morte violenta por ano, ou por desastre de automóvel, ou por violência de assassinato, de mão armada. A barbárie, por fim, quer dizer, ela está em todos os lados, a barbárie. A barbárie é o tempo gasto inutilmente no trânsito. O cidadão brasileiro gasta, médio, aqui em São Paulo, em torno de três a quatro horas por dia, preso no engarrafamento. Então, isso é que é a barbárie. Então, se conhecer é resolver, qual é o problema da sociedade hoje? É resolver o problema da barbárie. Essa é a questão que está posta. E como é que se resolve o problema de barbárie? Atacando as causas da barbárie. Quais são as causas da barbárie? É a continuidade da dupla articulação, dependência externa, segregação interna, e é o aprofundamento do capitalismo. Estas são as causas que devem ser atacadas. E como é que se mexe nisso? Mudanças estruturais. E qual é o nome de mudança estrutural? Revolução. Então, a barbárie coloca na ordem do dia a necessidade histórica da Revolução Brasileira, que é uma revolução que tem tarefas claras. A tarefa de resolver o problema da segregação. Reforma agrária, reforma urbana, reforma do Estado, revolução democrática. A tarefa de resgatar um mínimo de autonomia para que o Brasil possa se defender de um mundo extraordinariamente hostil. Revolução anti-imperialista. A tarefa de dar igualdade substantiva a todos os brasileiros. Porque não há mais a menor possibilidade de resolver estes problemas nos marcos do capitalismo. Porque a barbárie não é só brasileira, o centro também está vivendo um processo de barbárie. A nossa tem a cara da reversão neocolonial. A do centro tem outra cara. Mas, na verdade, em comum tem a exaustão do poder civilizador do capitalismo. Ele não tem mais nenhum poder civilizador. E, portanto, a solução destes problemas tem uma perspectiva socialista. E tem valores do socialismo. Valores da igualdade substantiva. Então, estes são os problemas do Brasil. Estas são as soluções para os problemas do Brasil. É isto que a opinião pública tem que discutir. É isto que os trabalhadores brasileiros têm que discutir. É isto que a burguesia não quer que seja discutido. Então, estes são os problemas do Brasil. Então, estes são os problemas do Brasil. E, portanto, a burguesia não quer que seja discutido.